A paz do Senhor Jesus, boa tarde, pastor Gerson, Deus abençoe. Aqui é a irmã Cleide, da cidade de Passo Paraíba. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida. E eu quero te dizer que, para honrar o ar do Senhor Jesus, a minha cunhada, ela voltou já para a cidadela, curada. Não sentiu mais dor nas pernas desde sábado, que eu pedi para a senhora. Lembro também da senhora Dona Luz, lá do sítio, também que foi quebrada uma obra de macumbaria. E eu quero agradecer também pela cura da minha coluna, que eu estava na live e dali estava queimando muito, muito, muito. Eu não estava aguentando, mas inchado, eu fico perto do pescoço. E daí eu orei, orando ali, pedindo a Deus. E aí, nunca mais eu senti dor e nem queimou aqui na minha coluna. Mesmo aqui perto do pescoço, em cima. Eu estava inflamada, mas graças a Deus também fui curada. Fui curada de gasto, Deus tem abrido a minha visão tremendamente. Tem me dado sonhos, revelações tremendas. Está me dando o dom da palavra, estou aprendendo, está me dando o entendimento. E tudo isso eu quero agradecer a Deus, primeiramente. Segundo, a live da madrugada do pastor Gessa. Ganhando almas para Jesus. Amém, pastor? Deus te guarde, te proteja, te livre. E eu vou estar aqui sempre orando por você e toda a sua família. Amém? Aqui eu te agradeço. Em nome de Jesus, esse é o meu testemunho. Porque se eu for falar... No canal Gerson Silva Goiás, Jesus está operando. Tais e maravilhas, as vidas que estão buscando. Você quer receber uma bênção? Venha na madrugada orar. No canal Gerson Silva Goiás, Jesus está operando. Vem, 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 a sua bênção buscar. No canal Gerson Silva Goiás, sua bênção você vai levar. Vem, 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 a sua bênção buscar. No canal Gerson Silva Goiás, sua bênção você vai levar. No canal Gerson Silva Goiás, sua bênção você vai levar. Sinais de maravilha da vida que estão buscando.